Falar de saúde, os casos de dengue tem aumentado e as mortes podem bater recorde, combater o mosquito evitando água parada é o único jeito de afastar essa tal de doença. O número é o mais alto em sete anos, 968 óbitos por dengue somente em 2022. As mortes pela doença são 15% maiores que as registradas em 2019, ano anterior à pandemia. Com o aumento nos casos, o Brasil pode fechar 2022 com um número inédito de mil mortes por dengue. O número de casos novos, se nós contarmos agora de janeiro até outubro, já ultrapassa 1 milhão e 300 mil pessoas infectadas pelo vírus só esse ano. O centro-oeste é a região que lidera a quantidade de casos, em seguida vem o sul e o sudeste, depois nordeste e norte. Especialistas acreditam que a disseminação da doença se deve a falta de medidas de prevenção, como não deixar água parada para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença e também por questões climáticas.